É isso mesmo, nosso canal Portugal dia a dia hoje está em Óbidos, uma cidade dentro das muralhas. É espetáculo aqui, Óbidos, Portugal. Fazer um vídeo aí legal pra nós, valeu? Óbidos, já estiveram aqui em Óbidos? Se já estiveram, conta aí a experiência pra nós. Espetáculo! Começando o nosso passeio em Óbidos. Espetacular, Óbidos. Vale a visita, hein? Ali temos o aqueduto, né? Que era o transporte de águas pra abastecer a cidade. Aqui dentro tem muitas lojas, né? Tem um castelo aqui e aqui também se prova a espetacular ginzinha de Óbidos. Ali naquele arco é onde nós vamos adentrar a cidade medieval de Óbidos. Espetáculo! Já dentro das muralhas de Óbidos. As famosas ginzinhas de Óbidos. As famosas ginzinhas de Óbidos. Subindo a escadaria para as muralhas de Óbidos. E vamos subindo. Chegamos na parte de cima da muralha. Espetáculo! Aqui dá pra dar uma noção da cidade dentro da muralha. Espetáculo! Vamos subir mais um pouquinho. Vamos subindo mais. Não vou subir mais não. Daqui já pra dar uma noção dessa muralha. É muito alto. Muito legal. Agora descendo. Vamos caminhar agora por dentro dessa cidadezinha. Muito legal. Acompanha aí o nosso canal. De Lisboa para Óbidos. Dá mais ou menos 90 quilômetros de distância. Em média uma hora uma hora e dez minutos. é perto. Vale a pena a visita. Caminhão! 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 Ionema! Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL